Olha ele tomando cerveja na balada E uma mesa cheia de gatas E o coração vazio, tadinho Olha ele dando um ar de durão Mas todo mundo sabe que o seu coração É mole e pertence a mim Tá aí, porque não consegue mais dormir direito Tá aí, tentando esquecer os meus beijos Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora Ele chora, chora Transcrição e Legendas por Quintena Canta You and me and the moonlight Ah, 별 꽃 축제 열린 밤 Ah, ah, ah Sous-titrage Société Radio-Canada Não se preocupe, não se preocupe One two three let's go Seu um dos e um Se voltar ao passo, cancei-lo Hey, let's dance the night away Let's dance the night away Yeah One, two three let's go Cháu bá, don't grow up Trilhe de sôri, chila Let's dance the night away Let's dance the night away Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.